Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez, para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Hoje, nós estamos aqui na playlist que fala sobre a simbologia na prática da Umbanda. E nós estamos aqui, eu quero falar de três símbolos que são utilizados nos pontos riscados, que é o coração, o espelho e o leque. O espelho e o leque, basicamente, eles estão juntos dentro da simbologia da Umbanda, no símbolo do ABB ou ABB, que é o espelho leque de Oxum e de Iemanjá. Mas vamos falar aqui, simbologia do coração. Então, vamos lá. Simbologia do coração, eu fui lá na palavra latina, que é cor, que vai estar na palavra latim, que quer dizer coração. Mas existe uma palavra romena que se chama, que se chama ínima. Esse ínima, ele vem da palavra ânima e quer dizer alma. Então, por exemplo, o coração, ele está relacionado à alma. E qual é o significado do símbolo de coração? Então, vamos lá. Quando a gente fala assim, o coração das coisas é aquele que está no centro. O coração da Alcatra está no centro da Alcatra. É o centro da Alcatra. Então, poxa, estava no coração daquela caverna. Ou seja, estava no centro daquela caverna. O que mais o coração pode dizer? O coração pode ter uma referência a uma questão de caráter. Aquela pessoa tem um bom coração. Ou o coração dela é um coração duro feito pedra. Então, é o caráter da pessoa. O coração, a simbologia dele também pode estar relacionada a sentimentos. Por exemplo, amor, paixão, ódio, tristeza. Então, por exemplo, poxa, eu estou com o coração partido. É uma tristeza. Meu coração está pegando fogo. É o ódio. Poxa, aquela pessoa, eu amo de coração aquela pessoa. Então, a paixão está ligada. A paixão, o amor, os sentimentos. O coração também, em algumas culturas, ele está relacionado à intuição. Então, tudo isso a gente vê como simbologia. Dentro do ponto riscado, o coração está muito ligado, por conta disso que foi falado, dessas representações, ao caráter de Oxum. E o que é o caráter de Oxum? Ele está, em primeiro lugar, Oxum, eu simbolizo ela muito com a esfera da árvore da vida, Netza. A gente vai que Oxum e Netza, ela tem as características de uma deusa, uma musa inspiradora. Ela é a representação das percepções através do nosso instinto. Ou seja, a pessoa percebe fora o intelecto. Poxa, eu senti que aquela energia, eu senti que aquele ambiente estava pesado. Ou seja, você não intelectualiza, você tem a percepção. Ou seja, você sente através das suas percepções, que é muito a esfera Netza e Oxum. As emoções afetivas que estão ligadas à questão de Oxum. É aquilo que eu falei, paixão, raiva, tristeza. A sexualidade também está relacionada a essa energia. A sexualidade, mas com sentimentos. Você ter sentimento e utilizar da sexualidade. Então é como eu te falei, agora, se você pega o lado negativo dessa questão da sexualidade, vira luxúria, certo? Então, os sentimentos voltados à questão da Oxum e o símbolo do coração são esses que a gente falou. Em relação ao espelho e ao leque, a gente vai falar assim, vamos colocar assim, é o abebé que a gente falou, vamos colocar aqui. O espelho em si, vamos dividir em duas partes esse abebé. Ele tem a parte que é o leque, que para Oxum é dourado e para Iemanjá é prateado. Oxum, ela vai ter moedas voltadas à questão da riqueza. Iemanjá vai ter conchas, peixes, ali, adornado daquilo, certo? Para Oxum tem coração também no abebé. Então, o espelho, ele está relacionado à pureza, mostrar a pureza da alma, a verdade, a sinceridade. Ele mostra quem você é sem máscaras. Ele traz para a tua consciência as verdades do teu coração. Então, mostra aquilo que você é como sentimento, certo? Te mostrando e você intelectualizando o que é o seu sentimento, trazendo para a tua mente esses sentimentos de quem você é, dessa auto-percepção, ele vai te dar um sinal de sabedoria e de iluminação pessoal. O espelho, ele também, quando você coloca aqui, eu tenho um espelho aqui no carro, quando você coloca, ele permite ver o que os olhos não veem. Eu olho para o espelho e estou vendo lá atrás. Então, dentro dessa concepção, ele me mostra coisas ao meu redor que os meus olhos não conseguem perceber. Então, ele mostra as influências espirituais que estão ocultas. Então, ele traz à tona o oculto, tá? Então, essas são as percepções do espelho. Agora, o que o leque traz, né? O leque, ele é sinal de respeito. Então, existe uma lenda da cultura samurai que quando ele chegava próximo a um superior dele, ele trocava a espada por um leque como sinal de respeito. E o leque, ele também simboliza a leveza, ele simboliza a realeza, pessoas nobres que usam o leque. Ele serve quando abana para espantar as energias negativas ou levar para longe as energias negativas e o mal. Ele também é um símbolo de sorte, os ciganos também podem utilizar isso, e também um sinal de proteção. Porque quando você abre, ele... Muitas vezes você coloca o leque, aquelas gueixas botavam o leque para ocultar a sua face. Então, ele também serve como um ar de proteção. Então, se a gente juntar todos esses conhecimentos do que foi falado entre o espelho e o leque, que para nós é quase que uma coisa só, mediante a simbologia do ABB, então, ele vai mostrar uma sorte, riqueza, mostrar quem é você. Então, espero que a gente possa ter falado alguma coisa sobre a profundidade a mais da simbologia de Umbanda. Isso você vai ver no ponto riscado, você vai ver, muitas vezes, num ponto cantado, falando sobre isso, ou você também pode ver na simbologia do arquétipo de um cigano abanando o leque, um espelho mostrando ali a saída do orixá com o ABB na mão. Então, a gente vai vendo essas simbologias que a gente possa entender um pouco mais sobre a simbologia na prática da Umbanda. Muito axé, meus irmãos! Obrigado! Obrigado!